O Brasil voltou a crescer e esse crescimento vai além dos números. Ele aparece como oportunidades na vida dos brasileiros. Depois de um período desempregado, Ariel Vitor conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Um alívio para o estudante que paga aluguel e a faculdade. Foi muito boa essa conquista. Chegou no momento certo essa oportunidade de emprego. Na hora que eu estava realmente precisando bastante, consegui. Estou curtindo meus estudos, pagando aluguel, minhas despesas básicas. Estou no começo de mês, estou conseguindo pagar minhas contas. Está tudo ok. Assim como Ariel, milhares de brasileiros conseguiram novos postos de trabalho neste ano. Nos primeiros quatro meses de 2024, foram criados 958.425 vagas. É o melhor abril dos últimos 11 anos. Levando também ao quadrimestre ser o melhor quadrimestre dos últimos 13 anos. Criar mais empregos foi uma das prioridades estabelecidas pelo presidente Lula já no início do seu terceiro mandato. Quando o governo completou 100 dias, o presidente disse que gerar empregos seria sua obsessão. A minha obsessão, sabe, nos primeiros três meses era retomar todas as políticas sociais que deram certo nesse país. A minha obsessão agora é com o crescimento e com a geração de empregos. Um ano depois, os números mostram que as ações adotadas pelo governo para viabilizar crédito para o setor produtivo e gerar emprego e renda deram resultado. Eu, quando falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano. Se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da construção civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. Os investimentos do setor público, os bons resultados na área econômica e a confiança no crescimento do país criaram um ambiente propício também para os investimentos do setor privado. Tanto que o Brasil registrou 7,5% de desemprego em abril, o menor índice de desemprego dos últimos 10 anos. Em abril a gente contratou 4 pessoas para treinar, eles começaram a atuar em maio, mas a contratação foi em abril mesmo. E a gente pretende sim contratar mais pessoas, a partir dos próximos meses aí a gente vai estar pensando, porque a loja inaugurou tem pouco tempo, então a gente pretende ainda reformular a equipe, pensar e a gente está analisando se está tudo certo, mas vamos contratar sim.